A luta permanente, 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 foi Cifacão, cerca no chão, derrubaram o latifúndio pra fazer transformação, foi Cifacão, cerca no chão, derrubaram o latifúndio pra fazer transformação, foi Cifacão, cerca no chão, derrubaram o latifúndio pra fazer transformação, é na enxada, é no facão, o MPL vai fazer revolução, é na enxada, é no facão, o MPL vai fazer revolução, A reforma agrária quando? É! A reforma agrária quando? É! A reforma agrária quando? É!